Fala galera, motos preparadas meu filho, ó Todo mundo aí já Nos respectivos boxes Já rolou um garagem aqui Enforca gato Estão querendo me enforcar já na viagem Não é possível, sacanagem Tá limpado Aí ó O que que deu na sua moto, Spanazes? É, tá muito beberrona Tá bebendo mais que nós Não, mas o cara que deixa a moto beber mais que ele Tem que vender a moto e andar de carro É que eu só ando em auto Sim, tô vendo Lá pra trás, acelerando Todo mundo e tem que andar mais Atrás pra gastar mais gasolina, né Pra chegar perto da frente Agora eu vou, ó, vocês vão Correr atrás de mim, filho, vão vir agora Não dá 5 minutos Não, esse cara é piloto de motocross Foi campeão, retardado do caralho No dia que a gente fez os 1.060km Tô mandando Daqui a pouco, maluco, Spanazes cortou o Flávio Cansou que o Flávio toda hora queria fumar os pendrive O maluco, eu e o Spanazes colamos na estrada Um rabo pro outro, maluco Fazendo uma estrapassagem mais louco Foi uma loucura Um colado no rabo pro outro Piloto de motocross na época só tinha 2 tempos, né? 2 tempos, é 2 tempos Sabe onde é que ele corria? Não, mas eu andei depois de... Qual moto você andou, Spanazes? Ah, eu comecei no nacional DT, essas coisas, DT? 680km, depois eu tive uma Suzuki importada, uma RM 125km Aí depois eu tive as 4 tempos Aquela 125km era um explosivo aqueles motores, né, cara? Era um motor de baixa cilindrada, mas... É, giro e... Giro altão, né? Aí eu tive Honda, tive Suzuki Tive YZ 125km por esse tempo também Tive a Honda CR 125km É, CR CR ficou famoso Eu tava lá em casa, 4 tempos, mano Do meu filho, né? Meu filho andaram também Aham De motocross Mas hoje não, né? Não, pararam tudo Agora eles estão casados Casar, casar dá uns defeitos, né? O cara que casa, velho O cara que casa tem que apanhar pelado Que a roupa não merece apanhar junto, não Tira a roupa, que a roupa não merece apanhar, não Mentira, amor Te amo É, americano, bem-vindos Não Adios Corrientes Argentina Aí, ó Praça principal da cidade É, viado Isso é um viado mesmo, né? Vou dobrar Então, tivemos aqui ontem, cara Foi, pô Muito legal, viu? É Pena que chegamos à noite Temos que sair cedo Continuar a viagem Vamos tocar agora Sentido Salta Mas não vamos chegar lá hoje Porque São mais de mil quilômetros E não vale a pena fazer mil todo dia, né, cara? Senão o negócio acaba Hoje vamos andar a 600 Estamos saindo meio tarde Mas também fomos dormir muito tarde Ontem até que chegou Fomos arrumar algo pra comer Como dormir já era mais de Eu, particularmente Fui dormir já era mais de uma hora da manhã Então foi complicado Mas vamos juntos aí Tô voltando à estrada Valeu, Argentina Corrientes Só preciso entender Só preciso entender, americano Corrientes É a capital da Não é estado que eles falam aqui É outro nome É província, né? Na realidade é um estado De Corrientes Então é uma cidade Eu não achei É grande, tá? Mas é bem menor Que as cidades capitais do Brasil Estaduais São 300 Não, se bem que é um 100 De 2010 360 mil habitantes Deve ser muito mais hoje Deve ter mais de meio milhão Com certeza Então é isso Uma cidade que tá Na região central do país É uma rota de acesso Para a região de Salta Que é onde você vai Pro passo De Jama Nesse passo de Jama É a fronteira Da Argentina Com o Chile Para começar A região ali Da Cordilheira E da Tacama Beleza? Aqui vamos chegando Aqui na La Costanheira Que seria A região aqui Da costa Do Rio Paraná Não é o mesmo Rio que passa Lá em Salta Em Salta não Desculpa Em Poçadas Olha a ponte aí, mano Caramba, hein? E aí tem uma Praia de Rio Literalmente Com areia Com as Cossitas Mas É uma região Também turística Aqui embaixo Vamos chegar na beirada Ali e dar uma olhadinha Olha aí Pesada Coisa linda, hein? Caramba, hein, cara? Tá? É uma Tem uma ola Marítima aí Gigante O que esse cara Tá buzinando ali, mano? Deve um susto Cidade grande, hein? Ó Carioca Tem um carioca aí Será? Museu De Ciências Naturales Del Corrientes Argentina Porra Cara, é grande o bagulho, hein? Olha o tamanho dessa costa aqui, cara Muito lindo Muito lindo O Rio Paraná Que lá na região de Poçadas Divide a Argentina Divide a Argentina Com o Paraguai Do lado do Rio É Poçadas E do outro lado É Encarnacion No Paraguai E tem uma ponte também Que divide Os dois países Cara, olha o tamanho Dessa horda aqui, mano E vou te falar, hein? É bonito o lugar Confortável Bem estruturado Limpinho Muito legal Achei lindo Chegamos aqui na finaleira Aqui, ó Tem que voltar Aí dá pra gente ver melhor Olha o Rio aí, ó Coisa linda, hein? Parece ter interditado ali Não pode parar Talvez Acho que é isso, né? Embarcações Me lembra muito Os grandes rios americanos lá Que são Também navegáveis, né? Como é o caso do Rio Mississippi Que passa lá na cidade New Orleans Olha o tamanho da ponte ali, mano Porra É gigante Vamos atravessar ela Vamos atravessar Sentido San São o quê? San Juan, eu acho Bom, nós vamos sentido salta Mas vamos ficar na metade do caminho Hoje Acabar de chegar amanhã Porque temos aí Seis centros quilômetros Para rodar Ok? Bora Eu particularmente americano Achei a Argentina Um país super estruturado Sim, cara Embora você tenha desorganização Igual tem em qualquer grande Centro Mas Pelo menos as partes Que são mais Centrais E mais turísticas Extremamente organizadas E Fantástico Assim Achei o Achei um Me surpreendi Assim Beleza? É a impressão que eu tive Pensei que fosse um país desorganizado E não é Tá? É um país terceiro Igual são os países latino-americanos Em terceiro mundo Mas extremamente Organizado E Você vê as coisas funcionando Assim Né? Num ponto Olha o Flavinho Cagando no vídeo Com Essa porra Desse som aí Caramba Desliga o som Porra Olha lá Leôncio Leôncio Bora Leôncio Aí vamos voltar Achei que a gente ia subir Ah vamos subir a ponte Mas do lado é lá Ó Ruta 13 abriu Ruta 12 de novo Não né? Acho que não Acho que é ruta 12 Só falta a gente tomar uma traca Aí já perdeu uns pila Tomara que não Estou a filmar Então Isso aqui não é A polícia Vial Polícia vial Cara Diabo de polícia vial Polícia da via Mas vamos pegar a ponte aqui Cara Ó Vamos pegar a pontita Ei Vai ser legal hein Aí ó Ela já começa aqui ó Ser é o passo Meu preferência Papai Ó Meus carritos aí É aqui É É aqui mesmo Olha aí americano Ó Você que nunca atravessou a ponte Até em Porra de Limite de velocidade Tem que ter né 60 km por hora 60 km Aqui devagarzito Ó Ponte zona estalhada Meu filho Como é que nós vamos perder uma dessa? Ó aí ó Cidade de Correntes Ficando pra trás Ladios amigos Te vejo lá no futuro papai Ó o rio Porra Queria que se tivesse a profundidade Vê o que eu tô vendo aqui Pena que não dá pra parar a moto Mas dá pra atravessar Mas dá pra atravessar Despacito Dá pra atravessar Aí ó Ah moçada Tão tirando o areião do rio ali ó Aí sujou a água toda papai Nossa senhora hein Bonito o estalhado Velho do bicho aí ó Cabo de aspa Mais de metro Armageddon O capital Tomazinho daquele barco Lá no lado de lá Chega a rir confluente Vira Cara É água hein Eeeh Riozão Bonito Papai Mantenha a distância A ser frenado Vamos A Avante Ó os naviozão ali mano Ó Acho que ali é um Sei lá que diabo aqui Será que estão abandonados? Parece que estão cara Parece que é de vencer os navios Fazer travessia antes da ponte Tô chutando tá Pode ser que não Tem outra cidade Lá na PQP Lá embaixo Provavelmente vai passar lá No fundo Deve ser uma extração Tratamento de água Isso aqui ó Tirando água do rio Pra beber Provavelmente E McDonald's pra todo lado Meu filho McDonald's invadiu o mundo Tem tempo já Tá louco papai Bonito hein Eu gostei E você Passando aqui pessoal Tá rolando uma manifestação Sei que diabo é Mas tá rolando uma manifestação Ó Cheio Vambora Aqui tem que tomar cuidado Qualquer lugarzinho que você passa Tem areia pra caramba Então pode Você pode tomar um tubo Mais um abastecimentozinho Deixa eu ver o preço Deixa eu ver o preço Deixa eu ver o preço Isso é só diesel Então vamos embora Então vamos embora Não quero Se embora papai Se embora Só vamos pra frente Só vamos pra frente Então meu filho Não quero você serão Não quero não Então vamos pra frente Caçar outro postito Olha aí ó Olha aí ó Mr. Spanazzi Na sua Road King Nosso deia Deluxe Padaui Padaui chegando E o Pepe aí ó Aí ó Desculta aí Papai Passa negão Passa neguinha Passa todo mundo Não tem igual Bem vindos a Macalé Vamos lá Posto de gasolina e asfalto Coisa de luxo Não tem Uma coisa ou outra Nafta Lina Vamos lá Vê que bicho vai dar Desligar essa barulheira Ai Papai Pouquinho de nafta Então na minha moto Né Só pra ligar a festa Ei saudade De que eu não sei Mas vamos lá Pô tem um grilinho aqui ó Cheio de grilo aqui na Argentina Terra dos grilos Pena que não é dos bichos grilos né Aí Flavinho Vai botar uma naftalina Na sua moto Vai botar uma naftalina Na sua moto aí não É nafta o nome da gasolina Você não viu Naftalina Pô É mas quando eu abro a tampa Do meu tanque Tá dando tipo um Um gás cara Que você abre Como se estivesse abrindo Uma Coca-Cola Tá ligado Tá com pressão Deve ser por isso Acho que eu nunca vi Gasolina boa na vida Aí vê a primeira vez Começa a falar Ficar ruim